Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Nosso vídeo de hoje será dedicado ao aniversário do Clube do Remo e à festa que o Clube do Remo proporcionou ontem. Na verdade, a torcida proporcionou ontem, porque dentro de campo foi um show de horrores. Mas a torcida na arquibancada foi a coisa mais linda do mundo. A gente vai emendar aqui também a contratação que o Clube do Remo fez ainda há pouco. Já vimos noticiado de forma extra-oficial a contratação do Matheus Ange, porém ainda há pouco o Remo anunciou de forma oficial. É isso, torcedor. Se você não cobrar, se você achar que está tudo certo, está tudo lindo, passar pano, os caras dentro do Remo vão pintar e embordar. Vocês lembram do estacionamento, da água, etc, etc? Falaram, falaram, baixaram o preço da água. A terceirizada do estacionamento mudou. Algumas contratações esse ano mudaram. Continuar batendo no Catalá. Se não houver mudança de postura na quinta-feira, eu serei um aqui que eu vou bater mais ainda, até o Remo mudar de postura, porque a novela mexicana já ser o final. Mas, enfim, esse vídeo sobre o Catalá e o jogo de ontem vai ficar aqui em cima após este vídeo aqui. Vamos falar um pouquinho do Matheus Anjos. Matheus, contratação para o meio campo do Clube do Remo, que vem para ser titular ou reserva do Camilo. Lembrando bem que não adianta vir o Matheus Anjos para jogar do lado do Camilo o Remo com o volante. Pode vir aí o Modric, pode vir quem quiser. Não vai adiantar se o Remo jogar dessa mesma forma tática. Será mais um jogador que vai se perder no Clube do Remo. Mas fique com a informação do Matheus Anjos aí. Matheus Anjos, né? Matheus Alexander dos Anjos, natural de Campinas, São Paulo. Nasceu dia 21 de dezembro de 98, 25 anos, uma boa idade. Joga como meio campo ofensivo e também joga na ponta esquerda. É destro, 1,81m, 72kg. É da base do Atlético Paranaense. Passou também pelo Guarani, né? E depois retornou ao Atlético Paranaense em 2019. Ele fez 13 partidas. Paraná em 2019 também, 17 partidas. Botafogo de São Paulo em 2020 foi titular absoluto por empréstimo ao Atlético Paranaense. 38 partidas titular absoluto no Clube Paulista. Retornou ao Atlético Paranaense em 2021, fez 5 partidas. Foi emprestado para a Ponte Preta, onde fez apenas 4 partidas em 2021 e em 2022, 16 partidas. Trabalhou com o Helio dos Anjos, o técnico do rival. Ano passado foi titular absoluto. Apesar do APC ser rebaixado, ele foi titular. Inclusive atuou com o Daniel, o nosso volante, tá? 34 jogos, 5 gols e sem assistência, né? Disputou também o Campeonato Paulista. Esse aí é Matheus Alexander dos Anjos. O repado dentro de campo não refletiu a festa das arquibancadas. Principalmente falando do nosso lado. Mosaico belíssimo, festa, mais ainda. O Clube do Remo hoje completa 119 anos, dia 5 de fevereiro. O Clube do Remo de glórias, de conquista, de muita expressão no futebol nacional e até internacional. O Clube do Remo que jamais foi esquecido pelo seu torcedor e jamais será esquecido pela torcida chamada Fenomenos. Uma torcida que carrega o time nas costas. Um clube que move milhões de torcedores, seja dentro ou fora de campo. Um clube que desperta interesse. Um clube midiático. Um clube que vende muito. Um clube que tem a marca forte. Um clube que já teve grandes ídolos, como Alcino, Ageu, Edil, Luciano Viana, Lamartini, Alex Dias, Klemmer, mais recentemente Eduardo Ramos, Vinícius e tantos outros aí que a gente poderia citar. Mais de 100, 200 jogadores. Um clube que já viveu histórias belíssimas. Sendo semifinalista de uma Copa do Brasil. Tricampeão da Copa Norte. Campeão da Copa Norte-Nordeste. Campeão internacional em 1950. Campeão da Série C em 2005. Tem o maior tabu do futebol mundial. Um clube também que já passou por histórias tristes. Como todo mundo passa na vida, no futebol não seria diferente. Porém, a torcida jamais abandonou esse clube. Hoje vivemos, quem sabe, talvez, se houver mudanças, enquanto antes, poderemos ter momentos de glórias daqui para frente. Ficar em uma primeira divisão de novo, em oitavo lugar, como foi em outroras, poderemos. Para isso, temos que passar da Série C para B o quanto antes possível. E voltar ao cenário nacional numa Série A, que é o nosso grande objetivo. Então, hoje, a gente parabeniza aqui o Clube do Remo, os 119 anos. A gente que, falando aqui, se emociona. Porque, realmente, é o grande amor da nossa vida. Tirando aí Deus, tirando família. É algo que move a nossa paixão, que move a nossa vida. Muita gente deixa de almoçar bem para comer ovo na janta, mas guarda dinheiro para o Clube do Remo. Por isso que, às vezes, eu me revolto pelas pessoas que estão dentro do Clube do Remo e não valorizam o torcedor que o Clube do Remo tem, que é a maior marca. O Clube do Remo tem uma marca que é o torcedor que muitos clubes no Brasil e no mundo queriam ter, que o Remo tem e não sabe valorizar. Ontem, essa valorização, ou deixar de ter essa valorização, ficou na cara com mais uma vergonhosa atuação, com o técnico limitado e com o bordeiro, que é um tapa na cara do torcedor. Mas, enfim, não estamos aqui para falar isso. E apenas sim, parabenizar o Clube do Remo. Vou deixar aqui algumas imagens e vídeos da belíssima festa que o Fenômeno Azul fez ontem. O que a gente tinha feito durante 118 anos de história? O Remo sempre teve a maior torcida do Norte do Brasil. E, para mim, não é clube da mais apaixonada do mundo. Porque, se fosse em outro lugar, o Remo, três anos sem divisão, quatro anos na Série D, ou seja, sete anos no limbo do futebol, qualquer outra torcida teria abandonado o seu clube. E a gente só fez crescer. É isso que faz o Fenômeno Azul crescer cada vez mais. E o Clube do Remo, a gente se motivar para que o Clube do Remo possa viver os seus tempos auros, na década de 70, de 90, de 2000 também. Que, infelizmente, ficou para trás. Mas, com trabalho, com fé, nosso trabalho aqui vai sempre pensar grande, independente de qualquer macho lá do outro lado. A gente não defende macho, a gente defende o clube. Se precisarem, podem rodar comigo, que a gente vai ser a voz do torcedor, a voz do povo. E vamos para cima, pessoal. Clube do Remo, parabéns, filho da glória e do triunfo. Clube do Remo, parabéns, filho da glória e do triunfo. Amém. 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 Amém.